Você sabe que existe uma polêmica envolvendo adoçantes e a recomendação da OMS? No vídeo de hoje vamos desvendar os mitos e verdades sobre os adoçantes, trazendo evidências científicas e fatos importantes que você precisa conhecer. Será que realmente eles ajudam a perder peso? E quais são os possíveis efeitos a longo prazo? Prepare-se para ter suas ideias desafiadas e ficar por dentro dessa discussão. Fique conosco e descubra as verdades sobre os adoçantes, nesse vídeo que pode mudar sua percepção sobre eles. Vamos começar? O que fala a recomendação da OMS sobre adoçantes? Na última segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, o órgão das Nações Unidas publicou uma nota em que desaconselha o uso desse tipo de produto para controle de peso ou como estratégia para reduzir o risco de doenças não transmissíveis. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou uma recomendação baseada em uma revisão sistemática de evidências disponíveis. Segundo a OMS, o uso de adoçantes sem açúcar não confere benefícios a longo prazo, na redução da gordura corporal em adultos ou crianças. Ora, ora! A lista inclui adoçantes como aspartame, sacarina, sucralose, estévia e seus derivados. Ou seja, praticamente todos. Meu Deus, isso quer dizer, então, que é melhor voltar a comer o açúcar do que adoçantes? Calma, calma, calma. Vamos lá. Já, já vamos chegar lá. Quais são os possíveis efeitos indesejáveis? A revisão da OMS também sugere que pode haver efeitos indesejáveis do uso prolongado de adoçantes, como o aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até mesmo mortalidades em adultos. No entanto, é importante ressaltar que esses efeitos ainda estão em estudo e não há evidências conclusivas sobre eles. Ou seja, eu vejo claramente aqui uma desinformação generalizada nesse sentido. Parece que eles vieram mais para confundir do que para informar. O texto traz informações sobre o uso em longo prazo. É o que diz o texto à fonte original. É importante ressaltar, né? E o motivo disso, eu te digo agora. É importante destacar as dificuldades em conduzir estudos científicos de longo prazo sobre os efeitos dos adoçantes na saúde. A realização de pesquisas nesse contexto enfrenta alguns desafios metodológicos e éticos que podem dificultar a obtenção de resultados conclusivos. Em primeiro lugar, estudos de longo prazo exigem uma amostra significativa de participantes e um acompanhamento prolongado ao longo dos anos, isso pode ser difícil de alcançar devido à logística, custos e complexidade do estudo. Além disso, a adesão dos participantes ao protocolo de estudo por um longo período pode ser um desafio, o que pode afetar a confiabilidade dos resultados. Qual é a ação que nós já conhecemos dos adoçantes na perda de peso? Vamos lá. Parece que as pessoas gostam muito de complicar aquilo que já é simples, né? E é por isso que nós do Casal Fitness estamos aqui, para deixo complicar. Vamos falar sobre a questão da perda de peso. Muitas pessoas acreditam que substituir o açúcar para adoçantes é uma estratégia eficaz para emagrecer. E isso faz todo sentido. Afinal, os adoçantes não contêm calorias. No entanto, é importante lembrar que a perda de peso é multifatorial. A perda de peso saudável envolve uma combinação de fatores, como uma alimentação balanceada, a prática regular de atividade física, um sono adequado e o gerenciamento do estresse. Não adianta nada, por exemplo, usar adoçante no seu café ou no seu suco e se encher de coxinha de frango super gordurosa. Não fazer nenhum tipo de controle e não fazer nenhum exercício. Você usa o adoçante e dessa forma não vai estar emagrecendo. Simples, né? Ver como as coisas são muito relativas e dependem muito da interpretação, vamos comparar duas dietas para facilitar o entendimento. Vamos ver aqui um exemplo de forma de dieta para ficar bem claro. Vamos fazer uma comparação para entender melhor. Eu vou apresentar duas dietas hipotéticas. Uma usando açúcar e a outra como adoçante, para ilustrar a diferença na ingestão calórica ao longo do dia. Lembre-se de que esses são apenas exemplos. E aqui é que está a chave do emagrecimento, viu pessoal? É a ingestão calórica e o déficit calórico que você tem. Para manter é o isocalórico. Por que será que as pessoas complicam tanto isso, hein? Dieta com açúcar. No café da manhã, uma xícara de café com duas colheres de chá de açúcar. Totalizando 40 calorias. Depois no lanche da manhã, uma maçã. Mais 52 calorias. Aí no almoço nós temos salada verde com vegetais variados. Frango grelhado. E um copo de suco de laranja adossado com duas colheres de sopa de açúcar. 220 calorias. No lanche da tarde, nós temos um iogurte com sabor de frutas adoçado com três colheres de chá de açúcar. 150 calorias. E no jantar, um peixe grelhado com legumes cozidos no vapor. E uma colher de sopa de molho de soja. Totalizando 300 calorias. De sobremesa, uma fatia de bolo de chocolate com cobertura de glacê. Totalizando 250 calorias. O total do dia então foi quanto? 1.012 calorias. 1.012. Agora vamos à dieta com adoçantes. No café da manhã, as pessoas ingerem uma xícara de café com adoçante, que totaliza zero calorias. No lanche da manhã, uma maçã. 52 calorias. No almoço, uma salada verde com vegetais variados. Frango grelhado e um copo de suco de laranja sem açúcar. 70 calorias. No lanche da tarde, um iogurte com sabor de frutas adoçado com adoçante. Totalizando 90 calorias. No jantar, temos um peixe grelhado com legumes cozidos no vapor e uma colher de sopa de molho de soja. Totalizando 300 calorias. E de sobremesa, uma gelatina sem açúcar. Aquela gelatina no diet. Totalizando 10 calorias. E qual o total de calorias? 522. Como podemos observar, a dieta com adoçante resulta numa menor ingestão calórica, em comparação com a dieta que utiliza açúcar. Isso ocorre porque os adoçantes não contêm calorias. Não adicionam calorias extras à dieta. Permitindo que as pessoas desfrutem do sabor doce sem aumentar significativamente a ingestão calórica. É importante ressaltar que esses são apenas exemplos hipotéticos para fins comparativos. A quantidade exata de calorias e os alimentos específicos podem variar de acordo com as escolhas individuais. Além disso, é fundamental considerar outros fatores. Além do adoçante, ao planejar uma dieta saudável, como a qualidade geral dos alimentos, o equilíbrio nutricional e as necessidades individuais. Se fosse para escolher entre os adoçantes, que fazem menos mal, pensamos agora na saúde. Vamos lá. Seria o estéveo, que tem origem natural. E açúcar alove em segundo, que de repente pode só atrapalhar um pouco na sua flora intestinal. Mas aí sempre vai depender da quantidade que você utiliza. E se você ingere, por exemplo, alimentos que vão beneficiar a sua flora, como por exemplo pré-bióticos e probióticos, a gente é a média daquilo que a gente faz, pessoal. Então se a gente erra um pouco de um lado, podemos compensar do outro, criando assim um equilíbrio, certo? Conclusão. Embora os adoçantes sem calorias possam ser uma alternativa ao açúcar e ajudar na redução da ingestão calórica, não devemos considerá-los como uma solução milagrosa para a perda de peso. É importante seguir uma abordagem equilibrada, consultar o profissional da saúde e levar em consideração as recomendações individuais. Lembre-se de que a ciência está em constante evolução e mais pesquisas são necessárias para entender completamente os efeitos dos adoçantes a longo prazo. Mas os efeitos do açúcar a gente já conhece bem, né? Obesidade, síndrome metabólica. Portanto, é fundamental estar bem informado e buscar pontos confiáveis ao discutir sobre esse assunto. Cuidado com as grandes mídias sensacionalistas. Espero que esse vídeo tenha trazido luz à discussão sobre os adoçantes e ajudado a esclarecer alguns pontos importantes. Lembre-se de que, ao abordar questões da saúde, é essencial basear-se em evidências científicas, sólidas e ter uma visão abrangente. Antes de encerrar, gostaria de ressaltar que cada pessoa é única e as necessidades individuais podem... e as preferências também, né? Podem variar. Existem pessoas que nem sentem falta de alimentos doces e aí nem precisam usar nem açúcar nem adoçante, o que é ótimo, né? Esse seria o mundo ideal. É importante buscar uma orientação de um profissional de saúde qualificado, como um nutricionista, para obter um plano alimentar personalizado e adequado às suas necessidades específicas. Se você gostou desse vídeo e as suas informações úteis, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe nos comentários abaixo. O nosso muito obrigado. Eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá, cuide da sua saúde e faça escolhas conscientes.